Opa, vem cá! Quer aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico para a prova do INSS? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras administrativas. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender raciocínio lógico para gabaritar a prova do INSS. Então família, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e ó, sorrisão no rosto e simbora! Repete aí na sua casa, pra cima deles, é isso aí, energia lá em cima, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Vamos lá! Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Legal? Vamos lá! Recadinho dado, já me apresentei, já falei um pouquinho, agora vamos com tudo, vamos dar início à nossa aula. Questões de raciocínio lógico para o INSS. Você pediu, nós atendemos. Você é que manda na parada. Legal? Mas antes de eu te ensinar como gabaritar, como resolver as questões de raciocínio lógico para o INSS, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a TRIA de MPP? Você conhece a nossa metodologia de ensino? Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia. O que é a TRIA de dométodo MPP? Presta atenção na parada, ó. A TRIA de dométodo MPP. Pô, Marcão, que parada é essa? Vamos lá. O que é a TRIA de dométodo MPP? Já está aqui, ó. São simples três técnicas que regem, ó, o nosso método, né? Que regem a nossa metodologia de ensino. E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico. E o mais importante, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em raciocínio lógico. Então, a TRIA de dométodo MPP, resumindo a parada, são as três técnicas, né, que regem a nossa metodologia de ensino. Já está aqui bonitinho para você, ó. Primeira, segunda e terceira. Legal? A primeira técnica. Qual seria a primeira técnica, Marcão? A primeira técnica é o método 250. Com a primeira técnica, você aprende o quê? Você aprende a interpretar as questões. É isso aí. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método do I-50. Legal? Interessante, né? A segunda técnica, Marcão, eu sou agoniado. Vamos lá. A segunda técnica é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende o quê? Você aprende a resolver as questões. É assim que funciona aqui no Matemática para Passar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, com a segunda técnica, você aprende, resumindo a parada, a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Qual macete você deve utilizar. Então, com a segunda técnica, você passa a acertar 80% ou mais dos exercícios. Das questões lá no nosso curso do NSS, funciona assim. Você pratica, você exercita ali, você pratica ali vários exercícios e acaba memorizando ali os macetes. E isso faz você ganhar uma certa excelência ali na hora da prova. E você passa a acertar, cara, 80% ou mais das questões. O que significa esse R? É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, não tem como, cara. Se você não pular ali as etapas, você vai aprender. Legal? E a terceira técnica é um complemento, né? É a prática. Não adianta. Você não vai aprender raciocínio lógico sem praticar. Tem que ter prática. Então, a terceira técnica é a prática. Técnica 2080, né? Como é que funciona lá no nosso curso do NSS? Você tem ali 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que funciona. Por isso que nós aprovamos. Por isso que o aluno aqui gabarita as provas. Porque é 20% de teoria e 80% de exercício. Aqui a gente não fica de enrolação. A teoria, ela já é direcionada ali para o que interessa. Legal? Por isso que a tria de MPP, a tria do método MPP vai te aprovar. São as três técnicas da nossa metodologia de ensino. E são essas técnicas, né? Essas três técnicas é que vão te aprovar. Você vai chegar aqui, se você seguir, tudo bonitinho. Você vai chegar aqui no topo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que falamos aí da tria do método MPP, agora que você já conhece um pouco da nossa metodologia de ensino, vamos aplicar e aprender nos exercícios, né? Já vamos entrar em campo. Caneta e papel na mão, aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai degustar um pouquinho do que nós ensinamos, né? Para a galera que faz parte do grupo dos 5%, a galera que fez o investimento, a galera que comprou o nosso curso do INSS. Você vai aprender a mesma coisa, né? Um pouquinho aí, né? Do que nós ensinamos para essa galera. Legal? Então, vamos lá, família. Começando agora aqui a nossa aula. Questões de raciocínio lógico para o INSS. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Como é que funciona o nosso método? Primeira coisa, interpretar. Já bota isso na tua cabeça. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Nada de desespero, né? A cabeça de gelo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E a primeira técnica, o método 250, funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Julgue o item a seguir relativo a raciocínio lógico. A negação da afirmação, todos os amigos de Bianca são naturais de São Paulo. É. Nenhum amigo de Bianca é natural de São Paulo. Vamos lá. Interpretando a questão através da primeira técnica, através do método 250, ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha, é uma questão sobre negação, sobre a negação, é uma questão sobre a negação do todo. Ficou muito claro isso para a gente, que é um probleminha sobre a negação do todo. Legal. Já tem aí meio caminho andado, já sei qual é o assunto ali da questão. Interpretou? Resolve. É assim que funciona aqui no Matemática para Passar. E para resolver, entre em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. A forma correta de se resolver a negação do todo. Então, para resolver a negação do todo, você tem que usar um macetezinho. Pô, qual é o macete, Marcão? É o PEA, mas não. Então, já é automático. Estudar, revisar, exercitar. Então, lá no nosso curso, de tanto o aluno estudar, revisar e exercitar, ele já memorizou o macete. Aí já é automático. Você vai bater o olho, pô, negação do todo. Opa! Já vai ligar o gatilho. Já vai acionar o gatilho, pô, negação do todo. Opa! Aluno do grupo dos 5%, aluno do nosso curso do INSS, é sim. Já vai acionar o gatilho. Opa! É o PEA, mas não. Aí, um abraço, né? Como é que funciona o PEA, mas não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É muito fácil, né? Todo professor é bonito. Como é que ficaria a negação? Pô, é o PEA, mas não. O que significa o PEA? Pelo menos existe e algum, né? Então, ficaria assim. Pelo menos um professor não é bonito. Existe um professor que não é bonito. Ou algum professor não é bonito, né? As três formas estariam corretas. Então, levando esse insight para a questão, né? Você já percebe ali, né? Só olhando ali a questão, que esse item está errado. Olha o que ele falou aqui para a gente, ó. A negação. Todos, ó. Todos os amigos de Bianca são naturais de São Paulo. É. Nenhum amigo de Bianca é natural de São Paulo? Pô, Marcão, isso aí está errado. De cara, eu já sei que esse item está errado. Né? Por quê? Para negar o todo, eu não uso nenhum. Né? Eu tenho que usar o PEA, mas não. Como é que ficaria a negação, né? Vamos lá. Anota aí, ó. Pelo menos, um amigo de Bianca não é natural de São Paulo. Existe um amigo de Bianca que não é natural de São Paulo. Ou algum amigo de Bianca não é natural de São Paulo. Então, família, esse item na prova estaria errado. Legal? Quem gostou da primeira questão, grita eu. Já coloca aí no bate-papo se você curtiu aí a primeira questão. Vamos lá, família. Cuchilou cachimbucai, ó. Segunda questãozinha na tela. Vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Já tem que estar com isso na cabeça. Você não pode ser aquele aluno emotivo, né? Aquele aluno agoniado, né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Você é aluno do grupo dos 5%. Você tem que ter calma, você tem que ter paciência para resolver a questão. Então, você não vai pular as etapas. Primeiro interpreta, depois resolve. Para interpretar, matemática, raciocínio lógico e repetição. Para interpretar, vamos utilizar a primeira técnica do método MPP, ó. Que é o método 250. Acabou. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Considere a seguinte proposição. Vamos lá. Proposição P. Se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, então ocorre um incêndio. Com relação à proposição apresentada, julgue o item seguinte. Vamos lá. Se a proposição P e seu consequente forem verdadeiros, então a proposição, a vegetação está seca, será necessariamente verdadeira? Vamos lá. Interpretando a questão. Interpretando aqui a questão, percebemos que esse probleminha é um probleminha, né? É uma questão sobre tabela verdade. É uma questão sobre tabela verdade. Como é que eu sei que é uma questão sobre tabela verdade? Porque ele usou aqui valoração. O que seria usar valoração? Ele está falando aqui que uma proposição é verdadeira. Sempre que ele falar que uma proposição é verdadeira ou que uma proposição é falsa, você está diante ali de um problema, de uma questão sobre tabela verdade. Legal? Então, só de olhar ali eu já sei que é um probleminha sobre tabela verdade. Legal. Interpretou? Resolve. É só você ter paciência. É só você não pular as etapas. Interpretou? Resolve. Aí entra na jogada a segunda técnica. Você que é aluno do NSS, do nosso curso, aluno do curso, aluno do grupo dos 5%, é assim, interpretou, resolve. Aí de tanto o cara estudar, revisar e exercitar, de praticar ali vários exercícios, ele já bate o olho e já sabe o que tem que fazer. Por que eu tenho que fazer para resolver essa questão, Marcão? Você tem que saber ali a tabela verdade do C, então. É isso que você tem que saber. Você tem que saber a tabuada, né? A tabela verdade do C, então. Vamos lá. Como é que funciona a tabela verdade do C, então? A tabuada lógica do C, então. Então, V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É V com F. Aí tem até o mnemônico, né? Vera Fischer é falsa. Então, só tem esse caso que dá falso. No C, então. Então, V com F dá F. Aí, vamos lá. Nos livros didáticos, né? Ele fala o seguinte, né? Para dar falso, o antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Mas, obrigatoriamente, o antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Então, analisando aqui o que ele falou, ele está falando o seguinte aqui para a gente. que essa proposição aqui, ela é verdadeira, ela é verdadeira, e o consequente dela, o consequente é a segunda parte, que é essa daqui, ó. O consequente dela também é verdadeiro. Aí, ele afirmou o seguinte, se P e seu consequente forem verdadeiros, então a proposição, a vegetação está seca, será necessariamente verdadeira? Não. Isso está errado. Por que, família? Se o consequente for verdadeiro, eu já tenho uma certeza aqui, o resultado dessa proposição nunca será falso. Ou seja, independente da primeira parte, independente disso aqui, o resultado será sempre verdadeiro. Por que, Marcão? Por que só dá falso se o consequente for falso? Olha aqui embaixo. Então, se o consequente é verdadeiro, independente da primeira parte, a primeira parte pode ser verdadeira ou falsa, independente da primeira parte, independente, o resultado será verdadeiro. Por que, Tim Marcos? Eu quero poderes, eu quero que o senhor, eu quero que o senhor, eu quero que você, né, me dê aí poderes, né, visãozinha, thunder, cat, roll, além do alcance. Eu quero força, eu quero poder. Por que, Marcão? Por que? Porque a segunda parte não é falsa. Porque só dá falso se o consequente for falso. Então, se ele fala pra você, repetindo, que o consequente é verdadeiro, cara, uma certeza eu tenho. Essa afirmação nunca será falsa. Porque só dá falso quando o consequente é falso. Então, a primeira parte pode ser verdadeira ou falsa, né? Eu posso ter aqui, ó, falso com o verdadeiro. Eu posso ter aqui, ó, verdadeiro com o verdadeiro. Ou eu posso ter aqui, verdadeiro com o falso. Então, a vegetação está seca, ela pode ser verdadeira ou falsa, que não vai influenciar no resultado. Então, onde está o erro? Quando ele fala aqui, ó, necessariamente verdadeira. Então, por isso que esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Legal e errado. Marcão, não acredito. Eu não acredito que o método MPP é assim. Eu não acredito que realmente, né, com o método MPP, né, eu consigo aí resolver as questões. Eu não acredito ainda. Né, isso é um milagre, né? Por quê, Marcão? Pô, minutos atrás eu estava nas trevas. Eu estava ali nas trevas, né? E, cara, a luz chegou. Como é que pode? Em menos de 20 minutos aí de aula, pô, já estou acertando aí algumas questões do Sebráspio. Cara, pode acreditar. O método é para todos, né? Se eu não estivesse vivenciando aqui diariamente a vitória, né, a transformação na vida, né, dos nossos alunos, eu também ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. Mas, para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente o método funciona, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa, né? Eu gosto muito desse depoimento aqui, ó. Olha o que ela relatou para a gente. Comprei um curso completo do INSS e não estava conseguindo entender muita coisa de RNM. Foi então que eu vi uma aula com os dois tios e comprei o curso. É o que a gente fala, né? Pode pular o muro que nós vamos te receber de braços abertos. Pode pular o muro. Foi o primeiro passo de sanidade. Graças a vocês, consegui responder cinco das seis de raciocínio lógico. Obrigada pela luz, dicas e bizus. Só lembrava de vocês na prova. Não respondi a última questão de conjunto. Então, família, sem perder tempo, se você quer ter os mesmos resultados, o mesmo resultado que a Thalita, matricule-se agora mesmo no nosso curso do INSS. Legal? O que nós oferecemos nesse curso? Oferecemos um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso a um suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho, tá? Aqui é diferente da concorrência. Você vai ter ali um suporte. Nós vamos estar ali juntinho com você. Vamos caminhar juntinho ali com você. E mais três bônus. Primeiro bônus, um CTP, Sebrasp. Segundo bônus, um SEX, Sebrasp. São cursos de exercícios, né? O primeiro e o segundo bônus são cursos de exercícios. E um bônus três é mais seis meses de acesso. Você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. A conta aqui é básica, né? Para saber o valor, continha de padaria. É só somar tudo isso aqui. Então, se somássemos ali todos esses valores, seu curso sairia por mais de R$ 800. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12,00 de R$ 30,72, né? Menos que uma pizza do final de semana. Então, é com você. Eu sei, já por uma cultura nossa, que quando falamos em investimento na área de educação, sempre tem um porém. Ah, mês que vem eu faço, está muito caro. Aí é com você, tá? Se você quer mudar a sua vida, se você quer estudar através de um curso de excelência, esse é o valor. E o valor já está com mega desconto. Não preciso nem falar isso para você. Já está com baita desconto. E essa é a oportunidade para você virar esse jogo. Legal? O Júnior está colocando aí o link do curso, tá? Ele está colocando agora aí o link do curso para você, né? Caso você tenha interesse. Se você está assistindo o vídeo depois, deixamos aqui na descrição. Ele também está deixando aí o número do WhatsApp dele. Caso você queira esclarecer aí mais alguma coisa, queira tirar uma dúvida, vá lá no privado e chama o Júnior. Legal? Enquanto você vai olhando aí, né? O link, vai clicando aí no link, eu vou mostrar aqui para você o curso por dentro, né? Agora a gente faz isso aqui no Matemática para Passar, porque vários alunos não acreditam, né? Pô, Marcos, não é possível o curso ser assim. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Cliquei no curso. Vai aparecer aqui, né? O vídeo, o primeiro vídeo, é o vídeo de introdução ao curso. É importante que você comece por aqui, né? Aqui a gente vai dar as principais informações sobre o curso. Passar um pente fino aí. A gente já sabe aí da maioria das dúvidas, então é importante que você comece por ali. Depois, você vai ter acesso ao curso de raciocínio lógico, né? Com toda a matéria, né? E aí você vai clicar. É muito fácil. Você vai clicar aqui, ó. Pô, Marcos, como é que é assistir a aula? Ó, você clicou. Vai aparecer aqui a aula para você assistir. Embaixo, já tem o material. E lá no finalzinho, vai ter o suporte de tirar dúvidas, ó. Você vai colocar aqui o assunto, ó. Vai escrever aqui a sua dúvida. E vai enviar para a gente. É muito fácil. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Então, a gente vai estar ali juntinho com você, tá? Geralmente, no dia seguinte, nós respondemos, tá? É assim que funciona. E isso para qualquer disciplina. Vou colocar aqui, ó. Equivalência lógica. Vai ter a aula. Ó, vai ter a aula. O material. E lá no final, o suporte. Legal? Então, tranquilaço. Tá? Tranquilaço. E aqui os cursos de exercícios, ó. O sexy, né? É separado por assunto, ó. Você vai clicar aqui, ó. A proposição composta. Aí vai aparecer ali as questões, né? É separado por assunto. O CTP. Já são provas. Nós resolvemos a prova na íntegra. Para você. Tá? Nós resolvemos a prova na íntegra para você. Legal? Já seria ali a prova. Correção da prova na íntegra. Legal? Beleza? E é assim que funciona o nosso curso do INSS. Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato aí com o Júnior. Que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Tá? Eu deixo sempre aqui também na telinha o telefone dele de contato. Que é o 021-96... 9602-99443. Legal? Aí você fala com ele aí. Agora, vamos lá, família. Recadinho dado. Vamos detonar aqui a última questãozinha da nossa aula. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar. Para interpretar, método 250 litros. Vamos lá. Julgue o item seguinte considerando a proposição. Se o responsável pela indicação fizer a sua parte e seus aliados trabalharem duro, então vencerão. A proposição P é equivalente a, se não vencermos, então o responsável pela indicação não terá feito a sua parte ou seus aliados não terão trabalho duro. Então, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de equivalência lógica do C então. Então, é um probleminha de equivalência lógica do C então. Legal. Interpretou? Resolve. Para resolver, entra na jogada segunda técnica, a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Para se resolver essa questão de equivalência, eu tenho que usar aqui a contra-positiva. O que é isso, Marcão? Usar a contra-positiva. A contra-positiva é uma das duas regrinhas de equivalência do C então. Equivalência do C então. Então, temos duas, temos duas equivalências. A primeira equivalência é a contra-positiva, numa linguagem nossa. Seria o seguinte, mantém o C então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. A segunda regra é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Só que nessa questão, nós vamos usar a contra-positiva para verificar se está certo ou errado o item. Então, vamos lá. Como é que ficaria a contra-positiva? Nega tudo. O responsável pela indicação fizer a sua parte e seus aliados trabalharem duro. Então, é negação do E. Para negar o E, troca o E pelo OU e nega tudo. Então, ficaria o responsável pela indicação não terá feito a sua parte ou seus aliados ou seus aliados não terão trabalhado duro. Vencerão, né? Vai ficar não vencerão ou não vencermos. Só que para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria a regrinha de equivalência? Se não vencermos, então o responsável pela indicação não terá feito a sua parte ou seus aliados não terão trabalhado duro. Olhando lá o que ele colocou, bateu certinho. Então, significa que na prova, esse item estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcou. Não acredito que essa aula acabou. Então, se você quer ter acesso a mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso do NSS. O preço está bem bacana, está com mega desconto. E agora a oportunidade está aí. Não espere o edital sair. Esse é o primeiro erro que os alunos cometem. Não espere o edital sair. Antecipe-se que com o método MPP você vai vencer. Com certeza. Então, repete na sua casa. Com o método MPP eu vou vencer. Legal? E vou deixar aqui um presente para vocês. Tá legal? Qual é o presente? O resumo. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo para o grupo VIP do NSS. Por quê? Daqui a pouco nós vamos disponibilizar para você esse resumo com todas as minhas anotações. É um material exclusivo para quem é aluno, para quem faz parte do grupo dos 5%, né? O material. Mas vamos deixar esse presentinho aí para vocês. Legal? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Uma fase não pode definir o seu futuro. Uma fase não pode definir o seu futuro. De repente você está aí com problemas no seu trabalho, problemas no âmbito familiar. Mas lembre-se, uma fase não pode definir o seu futuro. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, família? Para passar. Tamo junto. Valeu. Abraço. Aplausos. Aplausos.